Companheiros de RC, mais um unboxing. Aqui nós temos alguns adesivos que eu comprei para poder dar uma melhorada na aparência do Jeep. Os adesivos do Jeep Rubicon. Vou mostrar para vocês o tamanho que eles são. Esse aqui, vou ter que olhar aqui qual que foi que eu escolhi. Eu vou deixar o link aí na descrição da onde que eu comprei. E tem várias opções. É de tamanho. Tem algumas, né? Várias não. Algumas. Deixa eu ver qual foi que eu peguei. Eu não lembro de cabeça. E se eu consigo visualizar isso aqui também no computador. Que eu não estou conseguindo achar não. Tá. Vai ter opção A, opção B e opção C. Eu peguei a opção B. Que é 68 milímetros aqui. 68 milímetros aqui. Não deu 68, deu 66. E 52 milímetros aqui. Estou achando que elas me enviaram o errado. Deixa eu ver. 51. Esse aqui não faz diferença não. É o certo mesmo. Me mandaram o certo. Então aqui, vou mostrar para vocês é o tamanho das letras, né? Que ele não fala lá. Vou mostrar aqui que vocês já terem uma noção. Desse jipe aqui. 5 milímetros. 5 milímetros por... Aqui vai dar... 15 milímetros. O Rubicon. Vamos ver aqui. Quanto que vai dar o Rubicon. 5 milímetros. E aqui vai ser... 6.2... 6.2... 3.6 litros. Vamos ver quanto que dá. 3.6 litros. 5 milímetros. Saara. Aqui. Para vocês terem uma noção na hora de comprar. 8 milímetros. Por... Saara. Vai dar... 2.2... 21 milímetros. 3.6... 14 milímetros. Né? Isso é bom saber. Na hora de comprar, você já tem uma noção. O que que você vai estar pegando aí. Se você escolher a opção B, né? O Angler Unlimit 21 também. O mesmo tamanho do Saara. Aqui vai dar... 7 milímetros. Esse jipe menorzinho aqui. Vamos ver aqui. Vai dar... 5 milímetros. Comprimento... 11 milímetros. Tem um 4x4. E vai dar aqui... 4x4, 5 milímetros. Aqui no comprimento... 11 milímetros. 11 milímetros. O que mais? Podemos ver aqui o Off-Road. Vamos olhar todos, né? Bem todos eu vou usar, mas... 16 milímetros. Quem for comprar... Aí a pessoa escolhe. 6.6 milímetros. Tem o T-Power. Só um. Tinha que ser 2, né? 5.4 milímetros. Aqui vai dar... 16 milímetros. O V6. Tem só um V6. Tinha que ser 2, né? Não ficou ruim. 7 milímetros. E aqui vai ser... 3.9 milímetros. E não sei o que que é esse símbolozinho aqui. E por que que veio tanto, né? Então é isso aí. Da 3M, ó. Deve ser de boa qualidade. Se for 3M falsificado também, né? Vai saber, né? Estranho também tudo... Hoje é tudo da China. Né? Bem legal. Curti. Vai ficar bem bonito. Agora que ia adesivar ele todo. Com esses adesivos aqui. Acho que veio um defeitinho aqui. Nesse P do Jeep. Veio um defeitinho aí. Esse outro aqui tem umas linhasinhas aqui. Aqui também tem uma linha. Esse aí também deve ser pra não... Não sei, né? Esse aqui também tem uma linha. No Limits também tem uma linha bem embaixo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Tá vendo? Tem uma linha... Não sei se na hora que pregar sai. Mas também é quase imperceptível. O resto tá tudo perfeito. Bem legal. Bem legal. Só esse P aqui que... Esse P aqui tá estragado. Esse P aqui tá estragado. E esse aqui perdeu, né? Na foto aqui do site tem essas linhas aqui, realmente. Esse aqui dá um limite do Jeep, do 3.6 litro. Agora esse aqui não tem no P. Esse P vem com defeitos. E esse aqui perdeu. Esse aqui corta, né? Às vezes dá pra recuperar aí. Cortar aqui. Mas é ruim, né? Porque se for cortar aqui... É um trabalho bem delicado aqui pra fazer. Beleza. Então não esqueça de deixar o like. Compartilha o vídeo aí. Se você não for inscrito, inscreva. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí dos adesivos. Se vai ficar bonito ou não na bolha. Ó, valeu.